Live Mundial FM Muito boa noite, amigo ouvinte da rádio Vibe Mundial. Muito boa noite, Marcelinho Moreto. É um prazer estar com você aqui neste friozinho da Avenida Paulista em São Paulo. E te vejo hoje de casaco, cara. É muito difícil ver você, inclusive de calça, né? Você que vai trabalhar todos os dias de bermuda e aquela papete. Aquela camisetinha sua de musculoso, né? É, cara. Eu queria um dia, assim, poder ter esse glamour que você tem, trabalhar dessa forma. Eu estou fazendo um regime, Neto. E o regime está dando efeito e aí a gente começa a sentir frio. São as desvantagens de ser magro. São as desvantagens de ser magro. Se eu pudesse continuar fofinho do jeito que eu era, eu estar quentinho, aquecido. Aí os caras ficam me perturbando, que a pressão está alta, que o tornozeiro está doendo, que eu vou ter juízo e aquilo. E aí manda eu perder peso e eu perco que eu fico passando frio. Porcaria. Preferia agora estar abraçado com uma bela feijoada, né? E poder estar quentinho, né? Mas vamos lá. Mas desde que eu te conheço, esse é o seu visual, né? Bermuda, camisetinha. Mas você, cara, você é do mercado financeiro, cara. Como que você trabalha dessa forma, Moreta? É, Neto. Agora eu vou mudar até a voz, porque eu sou do mercado financeiro. Vou falar um pouco em inglês, né? The books on the table. Defensives on the table. Porque o mercado financeiro tem disso, né? Se eu usar um terno, passar um negócio no cabelo para ficar brilhante, falar inglês, aí os caras vão dar valor. Nossa, esse cara sabe o que está falando, né? Justamente o contrário que a gente faz, né? A gente desmancha esse tipo. Pode ver, ou todo lugar que você vê negócio de mercado financeiro, estão os caras de braço cruzado, num terninho apertadinho, né? A barba meio por fazer, é um padrão, né? Um padrão que criaram, né? Para que você fica ali meio receoso, né? Nossa, esse moleque deve entender tudo e eu não entendo nada. Ou essa moça aí toda bonitona e cheia de vestido aí, deve entender tudo e eu não entendo nada. A gente desmancha esse negócio. O mercado financeiro é uma sopa. Sopa de letrinhas, mas é uma sopa de entender. É uma tranquilidade de entender. O mercado financeiro é muito fácil. É que o pessoal gosta de inventar, Neto, para criar aquela história de cria dificuldade para vender facilidade, né? A gente não faz isso, né, Neto? A gente já dá facilidade porque a melhor maneira de ser próspero e ganhar dinheiro é ensinar os outros a serem prósperos e ganharem dinheiro. De pac-chopra. Perfeito. O pessoal aqui da Vibe Mundial conhece bem, conhece bem isso. Vamos lá, o que tem de novo aí? Vamos dar o telefone já para o pessoal fazer pergunta? Perfeito. Muito calmamente, porque aquele processo de pegar uma caneta que não funciona, aí sair correndo para achar um lápis que está sem ponta. E aí, agora sim, Neto, agora sim, pode passar o telefone bem tranquilamente. Está aqui, galera, nosso telefone que tem o WhatsApp, tá bom? 011-994-69-3577. Repetindo. 11-994-69-3577. Estou com o telefone aqui aguardando as perguntas, hein? E o que você disse, Moreta, é verdade, né? A simplicidade que a gente encontra após conhecer esse mercado, mostra para a gente a oportunidade que a gente tem também de viver desse mercado, né? Muito mais simples, realmente, quando a gente está dentro. Converso com muita gente e eu costumo dizer para as pessoas, né? Se a gente tiver um pouquinho de atitude buscar esse conhecimento, a gente encontra um mundo, ou melhor, até uma realidade totalmente diferente, né? Completamente, né, Neto? A gente está percebendo, no nosso país, apesar da bagunça institucionalizada, né, essa pandemia, esse problema todo, mas nós estamos virando um país bastante sério em, estou falando em relação a finanças, tá? Estou falando em relação a outras áreas, não. Mas em relação à área financeira, nós já éramos, desde o equilíbrio aí com o plano real, até agora a gente vem cada vez mais sendo um país bastante poderoso no sentido das finanças, né? Finanças, investimentos para a pessoa física, eu falo. E agora, né? E cada vez que o país fica mais sério nesse sentido, mais difícil fica de ganhar dinheiro no que o brasileiro está acostumado, que é a tal da renda fixa, Neto. Que é a tal da caderneta de poupança, é o CDB. São os produtos de renda fixa, aqueles produtos que o brasileiro gosta, porque ele sabe quanto que ele vai receber. Toda vez que você sabe quanto vai receber, qual é a porcentagem, qual é a rentabilidade do produto, ele virou um produto de renda fixa. E o brasileiro adora isso, né? Olha, quanto que eu vou receber se eu colocar meu dinheiro? É a pergunta que mais nos fazem, né? Quanto que eu vou receber se eu colocar o dinheiro? A pessoa gosta da renda fixa e renda fixa é uma característica de país subdesenvolvido. Porque na renda fixa, Neto, precisa ter gente rica com dinheiro e gente pobre sem dinheiro para o rico emprestar para o pobre. Isso acaba dividindo mais o país ainda, porque o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Esse é o resultado da renda fixa no país. Não que ela não deva existir, tá, Neto? Ela tem que existir, mas não tão grande quanto é aqui no Brasil. Nos países desenvolvidos, a renda variável, é aquela que você não sabe quanto que ela vai render, por isso ela é variável, é a mais poderosa. Mas aqui no Brasil isso está começando a aparecer, porque o país está ficando sério financeiramente, a renda fixa está com a taxa muito baixa de juros, você ganha muito pouco. Então, para você realmente ganhar mais, você vai para a renda variável. E na renda variável, Neto, existem duas maneiras de você trabalhar com ela. Uma delas é você usar ela como um lugar de investimento. Eu pego meu dinheiro e invisto em renda variável, renda variável, ações, fundos imobiliários, né? Eu invisto na renda variável e aquilo valoriza e eu ganho dinheiro com aquele negócio, com os dividendos. Ou então, eu faço renda na Bolsa de Valores, com a renda variável. Eu gero renda, salário, trabalho, empreendedorismo, nova profissão, novo emprego, tá? É renda, tá? São duas maneiras que têm que estar completamente dissociadas. A maior bagunça que eu vejo são as pessoas que querem investir em Bolsa de Valores e ao mesmo tempo gerar renda, né? E faz uma bagunça, vai quebrar o patrimônio, vai perder o que tem, porque não é assim que funciona. Ou você usa a Bolsa para guardar dinheiro e não tem melhor lugar em qualquer país do mundo para guardar dinheiro que não seja na Bolsa de Valores. Ou você utiliza a Bolsa de Valores para gerar renda. E é justamente desse ponto, gerar renda, que a gente, que é o nosso treinamento do Vivendo de Bolsa. Como que eu faço para fazer, não vou falar salário, porque salário vem de sal, né? Aquele que era dado para os soldados romanos, tal, não sei o quê. E ninguém vai dar sal para ninguém aqui, né? Não é salário, é renda, dinheiro, tutu. Para quê? Para que você, com o dinheiro, com a renda que você faz, você possa investir para que um dia você realmente seja rico. E ser rico não é ter dinheiro, ser rico é ter tempo, que é o que a gente sempre prega aí, desde os idos de 1.800 e bolinha. Legal, é muito bacana, né? Eu também, dentro desse negócio, há mais de dois anos, vejo o quanto isso é interessante, o quanto isso é simples e vejo como é possível a gente ter o nosso próprio negócio trabalhando com a Bolsa de Valores. Com algumas boas vantagens, né? Como, por exemplo, liberdade, né? Liberdade, onde a gente precisa somente da internet para fazer as nossas operações, depende somente da gente para que a gente consiga alcançar os resultados positivos. Tem chefe nessa profissão? Tem eu, só. Tem colaborador? Sou eu também. Também, também. Tem horário? Não, tem horário. Deixa eu te perguntar, tem cliente? Nenhum cliente. Também não tem cliente, quer dizer, é uma boa profissão, né? É, então... Tem local? Desde que tenha internet, pode variar todos os dias se você quiser. E você sabe que tem um doidinho lá nos Estados Unidos que está criando aí uma internet mundial, ele está colocando satélites espalhados pelo mundo inteiro e daqui a pouco você não vai precisar assinar nada, porque só liga o teu telefone e você vai ter sinal de internet no mundo inteiro? É cada vez mais fácil, né? Trabalhar. A tecnologia tem ajudado muito, né? E principalmente a bolsa que hoje vive via sistema, né? A gente só precisa do computador e da internet, mais nada. Eu sempre ouvi dizer, né? Eu fui recentemente numa... Eu esqueci o nome. Onde veio uns caras palestrando e a gente escutando. Tem um nome. Não é workshop? Eu sei lá o quê. Esqueci. Eu fui num lugar desse daí e tinha um cara lá, um indiano, que eu esqueci o nome também. Eu vou ler depois, eu falo no próximo programa, porque é dele essa frase, eu tenho que dar os devidos créditos. Eu me esqueci o nome dele. Mas um indiano daqueles com um cara bem de louco mesmo, sabe? Bem, bem, bem doidão, assim, matemático, sabe? Aquelas coisas assim meio, né? Inalcançável, assim. E ele falou que você precisa de um trabalho líquido, Neto. E aquilo calou fundo na minha alma, né? Porque assim, olha, qual é o seu trabalho? Ah, eu sou dentista. Ah, então você precisa ter uma cadeira, você precisa ter instrumentos, você precisa ter uma pessoa. Não é um trabalho líquido, né? E ainda bem que existem dentistas, né? Não estou falando mal de dentista, pelo amor de Deus. Você que é dentista, continue dentista, né? Para eu ficar bem aqui com meus dentinhos. Mas não é um trabalho líquido, percebe? É um trabalho que depende de um local, de equipamentos, né? Você toca piano. Também não é um trabalho líquido, né? Porque o piano é um bicho enorme e tal, não sei o que. Ah, não, mas já inventaram o teclado. Opa, começaram a liquefazer o trabalho de um pianista. Porque ele pega lá um piano elétrico que, para os puristas, não tem o som perfeito. Mas já é, para quem não é purista, um som bom. Agora, o trabalho que a gente faz, esse trabalho é líquido, é extremamente líquido. Isso calou fundo na minha alma, porque eu com o celular, Neto, em qualquer lugar do mundo que tem um 4G, 5G agora, ou uma linha de internet, eu consigo fazer renda, né? Quer dizer, é um trabalho ultra líquido. É muito legal. Qualquer lugar do mundo, você faz. O treinamento ensina você a fazer coisas aqui, na Bolsa Brasileira, sobre as leis brasileiras. Mas você vai aprender uma operação que você pode aplicar em qualquer Bolsa do mundo que você estiver. Qualquer coisa, é muito líquido. Isso dá uma liberdade enorme, né? Isso te dá uma amplitude de vida gigantesca, né? Eu faço um treinamento e se eu quiser morar lá no Tahiti, que tem internet, lá na cabana, lá no alto do mar. Tem internet? Tem, então eu posso morar. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FMI.